Olá, bem-vindo ao Profissionais da Área Técnica, a graxa indispensável. No episódio de hoje você vai conhecer a profissão de holding, descobrir todas as suas características, funções, requisitos e curiosidades. E para falar dela, contamos com a presença de Jimmy Jr. Jimmy Jr., holding e produtor técnico da Fernanda Abreu, terceira geração de uma linhagem real de holds. Jimmy que traz de berço a função de fiel escudeiro do músico e a executa com maestria. Coleciona belos trabalhos em sua trajetória, tendo feito parte da equipe de Erasmo Carlos, Detonautas, LS Jacks, a Bela Taviani, entre outros. Convido você a conhecer o Jr., descobrir sobre a profissão de holding e entender por que a graxa é indispensável. E aí, Júnior, que prazer, que prazer ter você aqui. E aí, meu camarada? Estamos aí, né? E aí, vamos contar para todo mundo o que é um hold? O que é ser hold? Vamos tentar, né, cara? Vamos tentar, tem tantas coisas relacionadas a isso que eu acho que dá para a gente ir conversando e ir passando um pente, pelo menos em alguns tópicos, mas vamos tentando esclarecer o máximo que for aí. Legal, porque essa série, ela está mostrando para o público que existem profissões que muita gente não conhece, muita gente não sabe o que, qual é a função de cada profissão e da forma como elas são indispensáveis para a realização de um show, de um espetáculo. certamente tem muita gente que não sabe a necessidade que o músico tem de ter um hold junto com ele nos shows. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, de qual é a função do hold, o que o hold faz. Eu acho que, assim, dentro da minha análise de um hold mesmo, que é o meu ponto de vista, é quem está ali para prestar suporte para o músico, para o artista que está ali no palco fazendo a apresentação, eu acho que, num todo, eu acho que o resumo poderia ser como se fosse um fiel escudeiro ali do cara, que é aquele cara para conseguir transmitir a confiança de que está tudo pronto para começar, que o artista vai subir no palco e vai conseguir fazer uma apresentação sem preocupações externas, principalmente, né, falando da parte de hold técnica, para conseguir se conectar ali com o público direito, né, e o hold, ele fica, na verdade, o hold, ele chega antes do show começar, a gente monta todo o equipamento do palco, a gente, enfim, deixa todo o palco preparado ali em relação à parte dos instrumentos para os músicos chegarem, fazer passagem de som, e dentro disso são várias etapas, né, que tem, tanto de montagem, quanto de guardar, quanto de memorizar, são várias etapas, por isso que eu tinha falado, vamos tentar pincelar um pouco de tudo, senão a gente vai fazer aqui dois dias de vídeo. Não, é, mas é bacana para deixar claro, assim, que precisa de um conhecimento técnico, né, antes de qualquer coisa. O hold, antes de qualquer coisa, ele precisa ser músico? Olha, não sei se ele precisa ser músico, mas ele saber tocar pelo menos o instrumento que ele decide ser técnico é, no meu ponto de vista, de suma importância, porque em caso de vários artistas que tem por aí, de vários que eu já trabalhei também, às vezes, enquanto a gente está tendo que ir para uma cidade para fazer uma montagem, preparar um show, o artista aí está indo para uma rádio fazer uma entrevista, e às vezes não tem tempo de passar som, e nesse caso, quem assume seria o hold, ele precisa conseguir passar o som, então, no meu ponto de vista, é importante que ele saiba tocar algum instrumento. Não é, assim, uma lei isso, né, isso é uma análise minha, porque, no meu ponto de vista, facilita, mas tem vários por aí que eles não têm um conhecimento teórico, musical, mas eles conseguem, pelo menos, fazer o que precisa ser feito ali para fazer a passagem do som. Então, acho que, no mínimo, um conhecimento mínimo da área que você está trabalhando ali, seja bateria, seja teclado, seja guitarra, baixo, violão, percussão, todos esses instrumentos, é bom que você tenha, pelo menos, um mínimo de contato ali para você conseguir, embora a gente, às vezes, tenha que trabalhar com vários instrumentos ao mesmo tempo, e a gente sabe que é impossível chegar em um saxo, por exemplo. Passa o som aí. Era a pergunta que eu ia fazer, né, porque, hoje, assim, hoje não, né, já há muitos anos, aqui a gente já começou a assumir esses desdobramentos que vieram de fora. Por exemplo, você tem o técnico de bateria, o drum tech, você tem o guitar tech, você tem holds especializados em um determinado instrumento, mas nem sempre você pode se dar esse luxo. Exatamente. Você é o único cara que está lá para montar a banda inteira. É, é bom que, quando chega nessa parte, é bom que sempre tem um suporte da banda, dos músicos. Quando você está ali para atender a todos os músicos do palco, normalmente os próprios músicos já dão esse suporte também para conseguir passar som, a galera se ajuda para conseguir nisso. Até porque também tem... Fica complicado, por exemplo, chegar e passar sax, teclado, igual o cara... A voz, normalmente, é muito difícil você conseguir fazer passagem de voz em missão, igual o artista já faz. É uma ajuda, né, de todos os lados. A gente acaba conseguindo se ajudar para passar, mas é meio difícil, né, conseguir estar tocando tudo. E te obriga... Você tem que estudar cada componente da banda, não cada instrumento, mas cada componente. Você tem que saber as peculiaridades do cara. O volume que ele gosta do tal instrumento. Você passar o monitor do cara, por exemplo, você tem que saber o que ele quer. Montar um setup, né, cara? Você, assim, eu preciso contar essa história desse cara. Como a gente se conheceu, no dia que a gente se conheceu, depois eu vou voltar para deixar você falar à vontade. Eu conto isso com alegria, assim. Ele foi fazer um sub, né? Você foi substituir um rode. Isso, isso. E ele antes me pediu fotos do setup, me pediu que eu mandasse alguma descrição e tal, e percussão, ainda mais na banda que era, era uma... Completamente fora do convencional. Você não ia... Ah, vou montar aqui, porque o cara vai montar lá duas congas. Não, não é. E a gente chega no palco e aí, prazer, tudo bom, beleza? A primeira coisa, vou montar aqui contigo para te ajudar, para te orientar. Aí ele, posso abrir os cases? Eu disse, pode. Aí ele abriu todos os cases, não sabia qual é a simpatia, a mania, sei lá. Para tentar ser rápido. Montamos juntos, o show rolou lindamente. Quando o show acabou, eu falei, pô, vou ficar aqui para te ajudar a desmontar. Ele falou, não pode ir para o camarim. Eu falei, não, cara. Um monte de peças pequenas, coisas específicas, que tem que guardar no lugar certo. Não, pode ir para o camarim. O cara guardou tudo, cheguei em casa. Quando eu peguei o equipamento, estava tudo no lugar certo. Quando a gente chegou para fazer um outro show, que era com ele, ele falou, você pode deixar que eu monto. Eu falei, isso, a memória desse cara... Isso, como é que você desenvolve essa memória? Porque você, assim, imagino que o ideal, o ideal seria se a gente estivesse em turnê com aquele artista e a gente ficasse naquela turnê para a sede. Mas a gente sabe que a gente tem que se virar e trabalhar com vários artistas. Num final de semana, três artistas diferentes. Como memoriza isso tudo, cara? É assim, o decorrer do tempo que você vai estando em contato com o equipamento e com o artista vai ajudando nisso tudo. Você vai construindo afinidade com aquilo tudo. Tanto no caso da percussão, por exemplo, afinidade espacial, física, de altura, de como você vê, e de percepção de para onde você normalmente já está. No caso, você ali como músico, onde você já fica mais... Para qual lado você já fica mais virado, onde ficaria mais fácil um repertório estar, onde fica mais fácil o acesso, essas coisas assim, elas vão ficando mais fáceis com o decorrer do tempo. Mas eu tenho uma maneira de me relacionar com esses primeiros contatos, tentando me colocar na função do artista também. Porque eu acho que é o que me aproxima mais do primeiro contato. Porque fora a parte técnica, ainda tem a parte, assim, que eu até brinco falando que é a parte psicológica, né? Que você tem que conseguir, às vezes, entrar no raciocínio do artista para você conseguir entender, às vezes, até as reclamações ou as sugestões ou todo esse tipo de coisa. Mas, normalmente mesmo, fica mais afinado, vamos dizer assim, mais ajustadinho, com o decorrer do tempo mesmo. Mas ali, nesse caso também, Jun, você comentou, então também vou comentar. Fica mais fácil conseguir fazer, porque você chegava com um mapa todo descrito, assim, também é tipo montar o Lego, né? Bota esse aqui, o prato já está com a inclinação certinha, com a marcação aí, ficou mais fácil também. Será? Porque eu já fui hold aí? Exatamente. Isso que eu falo, porque outros percussionistas que eu já trabalhei aí na vida, que, inclusive, pô, amo os caras, mas percussionistas têm um... Pelo menos os que eu já esbarrei por aí. Eles têm um problema de equipamento que é, tipo assim, é a cuica que vem enrolada no pano, é bag de prato que é uma blusa que vem o prato dentro, as estantes sempre são meio caídas, o teu sistema ali não, ele vem todo montadinho já com a marcação do prato, esse microfone aqui, aí fica fácil, né? Tudo foi eu que dei sorte, foi você que deu sorte. Foi exatamente isso. Agora, o que que não é função de hold e o mercado insiste em te colocar nessa função? A principal, no meu ponto de vista, que inclusive é uma das coisas assim, que eu sou novato nesse meio ainda, né, cara? Tem pessoas aí que, pô, que já têm mais do que a minha idade de vida, já profissional, eu tenho sorte de trabalhar com muitas pessoas que já têm esse grau de bagagem, mas eu me coloco numa missão de tentar evoluir o que a gente vive e essa parte dos holds em si, eles são muito confundidos com os carregadores, isso é uma das coisas assim que eu, em todas as gigs que eu trabalho, eu sempre bato muito de frente com isso, porque, em primeiro lugar, você tira a função de uma pessoa que poderia estar ali trabalhando e sustentando a vida dele, enfim, trabalhando da forma certa. Que é o carregador. Que é o carregador que está ali para fazer isso. E, em segundo lugar, porque o método de pagamento que a gente tem hoje em dia, ele não garante a gente plano de saúde para a gente conseguir o suficiente bancar um plano de saúde, para a gente pensar na nossa aposentadoria, e a gente não consegue isso de uma forma tão tranquila. Então, pô, eu trabalhei em guias que a gente tinha o 7B, o 7 reduzido de equipamento, que era quando a gente ia viajar de avião, tinha 500 quilos, sacou? E para 3 holds, e às vezes a gente chegava, que isso já aconteceu, e a gente sempre tem uma compreensão dos detalhes da produção ali, do dia da produção. Mas, às vezes, a gente chegar, tipo, em Manaus para pegar uma barca, não sei o que lá, e a gente tem que fazer a carga disso tudo. Então, quando era ônibus, que aí era mais, era quase uma tonelada de equipamento, que aí era o 7 completo. Aí a gente tinha que, pô, depois de 4 shows seguidos, sem dormir direito, porque sai de um show, já entra no ônibus, já vai direto, não toma banho, não almoça, troca de roupa dentro do ônibus. Aí no quarto show, a gente estava fazendo um show no terceiro andar de uma boate, aí tinha que descer com uma tonelada de equipamento, subir. Eu acho que essa é a principal função que é misturada e que satura muito as pessoas, os holds que estão ali, e que é muito difícil de falar sobre isso, porque a galera da antiga, os holds que fizeram os anos 80, não sei o que, hoje em dia, eles são os principais produtores técnicos, os diretores técnicos de festival, das bandas mais conceituadas, que estão com as agendas melhores. E o raciocínio desses caras normalmente era porra, mas você está muito frouxo, porra, carreguei isso tudo. Na minha época? É, na minha época eu pegava todos os equipamentos, aí um cara veio falar isso comigo, eu falei, cara, porra, mas você deveria ficar feliz de eu estar vindo falar com você que eu estou tentando evoluir, velho. É isso, a gente tem que evoluir. Não é porque eles estavam capinando para todo mundo começar a passar ainda, não tinha nem espaço ainda. Exatamente, porra. E aí, essa é uma das partes que eu acho que é mais complicada mesmo, de conseguir desvincular, até porque acaba que no final das contas às vezes chega um artista com quatro guitarras, com quatro bags e não sei o que lá e você assume isso porque a nossa responsabilidade também tem isso, eu acho que ficou muito confuso você conseguir separar porque tem isso. A responsabilidade principal do Hold é ser responsável pelo equipamento musical do artista enquanto ele não está perto. Então, se o artista chega até a viagem e deixou o equipamento, vamos dizer assim, a guitarra e a pedaleira com o cara, o cara bota dentro do ônibus, fica toda, até a hora do cara sair do ônibus para voltar para casa e levar o equipamento dele, a responsabilidade é do holding. Então, eu acho que por isso, em vários momentos, você mesmo prefere, não, deixa que eu olhava esse equipamento e acabou que isso começou a ser mal interpretado. já que está levando esse, leva esse aqui também. Pô, leva essa case aqui com 80 quilos. É só daqui e ali, é rapidinho. Quase não tem escada. Mas, assim, isso também, eu não sei se eu estou certo nisso, mas eu acho que também isso se mantém por causa da introdução do profissional do mercado. Normalmente, o cara começa fazendo trabalhos muito pequenos, que não tem, às vezes não tem técnico, nem técnico de som, usa o técnico da casa. O cara é o primeiro hold da banda e é talvez esse costume dos tempos passados, não, não, toma aí, hold carrega, hold que faz tudo e tal. Porque a banda quase não consegue pagar um hold, imagina pagar um hold e um carregador, né? Isso deve se manter, imaginei, imaginei que fosse bem por aí. E agora falando, você falou dos caras que lá nos andam, a produção de hold no Brasil é muito nova, né? Se bubel ainda está sendo no processo de gestação dela para a galera começar a entender direito o que é o que. E eu falo isso assim, pode até parecer que, porra, estou sendo até um abusado, um cara que está, porra, cuspindo no próprio prato, mas... Com vontade. Não, é porque, cara, se você parar para pensar que os próprios, vamos dizer assim, os profissionais mais considerados nessa área de hold, eles ainda estão com um pensamento muito atrasado em relação em relação à função, em relação ao dia-a-dia ali, eu acho que isso, para mim, exemplifica bem o porquê eu não acho que já está, as pessoas já conseguiram compreender bem o que é um hold, sacou? Qual é a função verdadeira do hold. Tanto os próprios holds, quanto os próprios artistas, não são todos, óbvio, que em todos os lugares tem suas exceções, mas tanto os artistas, quanto os empresários, quanto os próprios holds, ainda estão meio que nessa de conseguir separar igual foi separado lá fora, que o cara ele vira um técnico de bateria, sacou aí? O cara a partir disso ele começa, ainda tem isso no hold, o hold ele faz bateria, baixa e guitarra, aqui ainda está meio assim, por isso eu ainda acho que está meio em fase de gestação para, se Deus quiser, ou um ponto alto. Talvez não seja por uma falta de qualificação, de capacitação, capacitação que eu digo não é você ter a capacidade dele não, assim, de formação, se não existe uma escola, claro que você tem, tem cursos de hold, cursos excelentes até de hold, o hold talvez seja mais, assim, tem uma comunidade, né, que se fala muito mais até do que outros tipos de técnicos, né, mas você não acha que falta, assim, que é o comum do mercado, que o cara seja autodidata e a experiência dele é o que qualifica ele, se você não tivesse, talvez, se já não tivesse, talvez, algo que, como por exemplo, você não vai chamar um cara de engenheiro de som se ele realmente não for um engenheiro, e você tem fora as escolas de engenharia de áudio, né, se você tivesse essa formação, você não ia tirar esse do faz tudo, né, tipo, não, o cara é especialista, é formado, funciona dessa maneira, e assim, aí você gradativamente, obviamente, com o passar dos anos, você é criando uma geração de pessoas qualificadas que iam melhorar essa condição. É, eu acho que uma instituição desse tipo, no caso, ia ajudar muito também no promover debate sobre, né, que é uma coisa, assim, que dificilmente a gente tem possibilidade de estar se encontrando, tipo assim, numa sala de aula, sei lá, vinte e poucos holds, debatendo sobre determinado assunto, e eu acho que, nesse ponto, é o que, no meu ponto de vista, seria o mais vantajoso, conseguir ter ali, para a galera conseguir entender do que que está falando, porque, das pessoas que eu conheço, de hold, cada uma raciocina a função dela de uma forma diferente, então acaba que, por não ter um centro de debate ali, que seria uma sala de aula, onde você fique falando sobre determinados tópicos, onde você entre mais aprofundadamente na parte técnica e teórica também, para cada lado que você vai decidir se você quer trabalhar com a parte percussiva, se você quer trabalhar com a parte de cordas, com a parte de sopro, para cada lado você tem que conseguir tanto a parte teórica quanto a técnica e, assim, por mais que tenham as instituições, eu ainda acho que elas não foram aprovadas pelo mercado, mercado, assim, da música num todo, tanto os artistas, quanto os técnicos, quanto os empresários, e isso é simples, todas as vezes que eu fui chamado para trabalhar até hoje, ninguém nunca me perguntou, pô, você é formado na instituição tal, ou então você já fez curso de... Ninguém nunca me perguntou isso até hoje. Mas eu acho que como se desenvolveu todo o segmento de espetáculo do Brasil. Isso, exatamente. Foi tudo assim, né? Acho que, assim, de Rock in Rio 1 para cá que foi a maior mudança, talvez tecnológica e profissional, assim, porque era tudo na marra, né? É, cara. Muito na orelhada, né, cara? Fazendo o que tinha que fazer. É. De repente foi daí que nasceram os grandes fazedores de gambiarra, né? Porque no Brasil tem isso que é... Sim, que um bom road precisa saber fazer boas gambiarras. Tem que saber. Uma vez eu estava fazendo um show, eu não lembro nem qual era a banda, cara. Aí no meio do show o guitarrista virou para mim assim e falou, cara, meu capo atrás. Eu falei, pô, você não me deu. Ele não está lá no hotel. Só que o hotel era, tipo, 20 minutos. Falei, cara... No show, isso. É, rolando o show. Falei, cara, não tem como ir. Voltar 40 minutos vai acabar o show. Falei, cara, a próxima música eu só sei tocar com o capo atrás. Só sei tocar com o capo... Falei, caraca, velho, o que eu vou fazer agora? Eu olhei e senti uma baqueta quebrada. Falei, cara, uma baqueta quebrada e uma black tape resolve... A outra cena, a baqueta, black tape, pra caraca, no braço. No braço chumando. No braço chumando. Mas aí eu vou fazer o que... Ali só tinha isso. Não tinha nenhum outro capo atrás, não tinha nada. E resolveu. Ele conseguiu tocar a música dele, mas depois pra limpar o braço foi uma merda. Bem, então assim, tudo que a gente falou já meio que respondeu, talvez tenha respondido uma pergunta que eu ia fazer, que era se o Rode, ele tem que saber, tem que dominar a montagem de todos os instrumentos. Tem que saber administrar todos os instrumentos. Ou não. Assim, o cara é especialista em... Você já falou lá de um tech e tal. Como é que... No Brasil, como é que é isso? Assim, não, eu sou um guitar tech. O mercado procura o guitar tech ou não? Ele procura o Rode e que ele tem que fazer aquilo tudo. Então se você quiser... Se você é um guitar tech e você está limitado, você está com a fatia menor de mercado, como é que acontece aqui no Brasil? É, eu acho... Pelo menos observando, assim, esse tempo que eu venho praticando, hoje em dia parece pra mim como uma evolução de carreira. porque pra você conseguir chegar a esse ponto de você estar trabalhando diretamente só com um artista, com um instrumento e uma gig, normalmente são artistas e bandas que já estão com carreira consolidada, fazendo seus... quantidade X de show por mês há tanto tempo e aqueles artistas que lotam todas as casas de show, essas coisas assim, pra eles conseguirem ter esse luxo de ter um técnico, um hold pra cada instrumento. Um pro vocalista quando toca alguma coisa, um pro baterista, um pro que faça de repente dois guitarristas, alguma coisa assim do tipo. Mas é mais comum num período de início de carreira que você normalmente chegue nas gigs, nas bandas pra trabalhar sendo o único cara que vai trabalhar lá no dia. então, acabo aqui, quanto mais conhecimento você puder ter em relação aos equipamentos, todos eles, tanto bateria, teclado, guitarra, toda essa parte, quanto mais conhecimento você puder ter, vai ser melhor pra você conseguir executar ali a sua função no dia. Mas, pelo correto, correto mesmo, seria cada hold, cada técnico desses, conseguir ter condições e possibilidade de se especializar unicamente naquele equipamento ali do artista. Que aí, às vezes, um guitarrista, por exemplo, chega com duas caixas de guitarra, 35 pedais, 5 racks, 8 guitarras com 6 afinações diferentes. tu vai vendo aquilo dali, o certo era você ter conhecimento 100% de cada pedal daquele dali do artista, de como funciona perfeitamente todas as questões do amplo, só que, hoje em dia, na etapa que eu tô ainda, eu ainda não tenho muita chance de conseguir trabalhar em todas as ligas que eu trabalho exclusivamente com uma área. Se você fosse escolher, seria qual? Se eu fosse escolher, bem provavelmente seria com a parte de cordas, guitarra, violão, baixo, seria a parte que eu tenho mais proximidade. É a sua especialidade. e aí seria, até pra conseguir não só a compreensão técnica, mas essa parte psicológica que eu tava falando da compreensão com o artista, fora a parte técnica, ficaria mais fácil pra mim sendo... Porque você tá falando a mesma língua, né? Você é guitarrista. E você começa a conseguir perceber mais fácil do que o cara tá falando, do que o artista. Ah, pô, porque tem as vezes que o artista chega, pô, eu tô sentindo minha voz muito molhada, pô, bota brilho na minha... Sacou? Tem cada coisa que chega assim que tu... Às vezes tu tem que parar pra... Antes de você fazer, tu tem que raciocinar o que ele pode tá pedindo. O que pra ele é molhado? O que pra ele brilha? É foda. Então fica numa questão que quanto mais contato direto você tem num único núcleo ali de equipamento, fica mais fácil de você conseguir compreender tanto a parte psicológica com o artista quanto a parte técnica no meu ponto de vista. E sem contar que o exemplo que você deu, claro que você exagerou do guitarrista com oito guitarras, seis afinações, mas você pensa aí, um cara que traz cinco guitarras, se você, antes de cada show, antes de cada... ou período x, você vai trocar as cordas das cinco guitarras, bicho, é corda pra caramba pra trocar. É muita corda mesmo. Então se além disso você ainda precisa trocar todas as pedras da bateria, precisa trocar as cordas do baixo, você tem que ficar um dia... Com os cabinhos da pedaleira, trocar... É complicado, Precisa de um dia só pra você e depois o show acontece, né? Porque não vai enrolar no mesmo dia. É verdade. Mas agora vamos ser mais pessoal. E você? Você acordou road quando? Cara, ou alguém te obrigou? Na verdade foi tipo a mãe passarinho empurrando a árvore, sabe? Quando tá ali vendo tudo e querendo fazer alguma coisa. Rolou isso. A minha família toda é relacionada à música, né? Eu fui sustentado através de música e me sustento hoje em dia, minha família, através da música. Então isso foi uma parada que foi dentro de casa que foi se construindo comigo. Primeiro por referência do meu avô e do meu pai dentro de casa já criando esse costume de saindo pra viajar e não sei o que lá e o fuso horário completamente diferente. Ainda tem isso, né? Do dia de semana enquanto todos os pais de amigos meus estavam trabalhando a gente tava saindo, tava indo pro shopping. Todo mundo, pô, que isso? Porque no final de semana nas festas de aniversário não sei o que lá nunca tava... Como na minha casa na época na casa da minha mãe, né? Todo mundo sempre tocou algum instrumento e a gente tinha uma banda dentro de casa então a gente tinha os equipamentos dentro de casa também. E sempre quando a gente ia ensaiar, ia tocar junto, a gente tinha que levar todo o equipamento que tava desmontado pra um quarto pra montar tudo de novo. Já era um treinamento. Já era, já tava começando ali o curso workshop. O pai e o avô olhando de longe. Você é a terceira geração de holdings. Terceira geração. e depois de mim... Eu sou o filho mais velho e depois de mim tem mais dois também que já entraram nessa mesma pegada. Já saíram até pra viajar comigo mesmo aí pelo Brasil fazendo show. E é uma parada que veio passando do Zé Carlos que ficou... Hoje em dia ele tá a tiração de onda. Ele tá em Rio das Ostras, barbudo assim, barba branca, tirando onda. Então fique que fique isso para os holdings. Tá vendo? Tem aposentadoria em Rio das Ostras. Hoje ele tá lá. Trinta anos de Fagner. É, fez... Eu falo assim, trinta, porque é mais que eu vivo. Mas é tipo isso. Depois dele veio o Michel que já tá também assim há muito... Eu não consigo lembrar quando ele não tava trabalhando com isso da minha vida, assim. Eu só lembro dele trabalhando com isso. E aí eu tava em casa, cara, um dia jogando videogame. eu tava com 15 pra 16 anos quando o Michel passou pela sala e falou, pô, cara, tu sabe montar tua guitarra, tu sabe mexer nos equipamentos. Pô, tu tá afim de ganhar uma grana? Pô, tô. Tem um show pra fazer lá de holdings. Caraca, o que é isso? Mas aí quem ia me levar no dia, eu tava indo fazer um sub do Michel e quem tinha colocado o Michel era o Zé Carlos. Então quem foi me levar pra gig no dia foi o Zé Carlos que foi o professor do Michel e automaticamente foi quem me passou tudo. E aí ele chegou lá comigo no palco e ele mesmo já foi direcionando tudo. Ó, você tem que botar a bateria assim. Foi a primeira aula que eu tive ali na prática, né? Ó, bota aqui assim, fica assim, não sei o quê, fica de olho no fulano de tal que ele precisa mais atenção no show, não sei o quê, blá, 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 blá. E, ó, tô indo, te pego na saída e tchau. Aí ele foi embora e, pô, e o bater era o Sérgio Melo, sacou? Com uma bateria assim, pequenininha, minúscula. E, pô... E tudo tem que estar no lugar certo. É, cara, cheio dos detalhes ali. Eu até entendo essa parte de bateria porque é complicado, né, cara, é uma movimentação muito... Então realmente tem que estar ali. É, bateria é muito memória muscular, né? É, é. Você não olha pra onde você vai tocar, né? Se estiver fora do lugar, tu erra. Passou direto. E aí, dali eu comecei... Aí o Michel, ele tava saindo, era um artista do Fama, na época, que ele fez o Fama e ele saiu do Fama fazendo turnê com esse artista e logo na sequência eu acho que ele foi chamado pro Roupa Nova, alguma coisa assim. Aí ele saiu, ele falou, cara, se tu quiser ficar aí, o pessoal curtiu, falou que tá tranquilo, então se tu quiser ficar na gig, pode ficar. Eu falei, porra... Já ganhou de presente. Vou estar envolvido com música que era a parada que eu só fazia isso dentro de casa. Vou estar conhecendo várias pessoas, vários lugares. Viajar. Viajar. E no final ainda você... Já tô. Aquela figurinha, já tô com a roupa de ida. É, já tô com a roupa de ida. Pô, é sensacional. E o... Esse negócio de... Ah, indicou, vai e tal. Eu trabalhei um período como o Rude também, mais ou menos nisso. Eu tinha um professor de percussão que tocava numa banda que viajou muito durante uma época e eles precisaram no socorro, assim, de alguém que fosse pra uma viagem específica pra fazer bateria e percussão. Ele me ligou e falou, cara, você já... Você é baterista, tá estudando percussão comigo, você conhece o meu setup. Vou fazer, ganha essa grana, não sei o quê. E eu até então nem sabia exatamente o que que era, né, cara. E eu tocava na noite já, já tava tocando. Eu tinha, assim, eu comecei como baterista, nessa época eu tava começando a estudar percussão. E aí quando acabou, foi um final de semana, a gente viajou, quando acabou o segundo show, eu acho, a gente vai fazer uns dois ou três, não lembro exatamente. Mas no hotel, assim, o show acabou relativamente cedo, a gente no hotel conversando, todo mundo junto, aí o cantor da banda virou, eram shows enormes, assim, tipo exposição, aí o cantor virou pra mim, você viu naquela hora, depois de tal música que a porrada comeu na plateia? Aí, não, não viu? Eu falei assim, não, não vi. Pô, que bom, porque se você não dissesse que viu, eu ia ter que te demitir, você tem que estar olhando pra mim, não. Psicotécnico, né? Passei no teste. Aí, essa foi a primeira viagem, primeira gig e tal, de lá pra cá, inúmeras. É. Tipo, maior roubada e o momento mais bacana da carreira. maior roubada mesmo que eu já passei não foi nem em relação à parte técnica do show em si, algum problema acontecer, alguma loucura assim durante o show. Foi mais pra chegar até o show, cara, que a gente, é, eu já não curto muito pegar avião, essas paradas assim, eu fico sempre muito tenso, qualquer turbulência eu já fico bolado com isso. E a gente foi pra Manaus, que já é uma viagem de quase quatro horas, e de lá de Manaus a gente ainda pegou duas horas num aviãozinho tipo teco-teco de filme, assim, de terror, praticamente. Quando eu ouvia que o dali parecia um filme de terror. Você já sabia que nesse avião... A gente foi direcionado até lá e primeiro que a gente esbarrou numa sala de embarque assim, separada, que era um voo fretado, a gente estava indo pra Iamundar dentro de Manaus, assim, duas horas de voo depois de Manaus pra dentro da Amazônia, pra tu ter ideia. Aí quando a gente chegou ali a gente viu dois caras conversando, assim, eles estavam uniformizados, mas tipo, não estavam igual um piloto, eles estavam blusa de botão, bermuda, bagulho... Vestido igual. É, aí tinham 15, 15, 15, 15 e 16 pessoas mais ou menos, banda e equipe, e a gente estava com quase 400 quilos de equipamento, sendo que o avião aguentava 700 quilos no total. É. Aí quando eu vi... Aí tinha que escolher quem ficava, né? Aí eu estava, eu estava por algum acaso parado num espaço perto desses dois caras que eu nem sabia que eram os pilotos e eu ouvi eles falando, pô, cara, a gente vai ter que ver, só de equipamento já bate quase, não sei o quê. Quando eu ouvi ele falando isso da carga máxima do avião, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e ligar pra casa e falar, ó, se eu morrer pode falar pros meus filhos que eu morri trabalhando. Estava fazendo a minha parte. Cara, foi a maior furada da minha vida, eu acho que foi a parte mais tensa da minha vida em relação à profissão. Precisou nem decolar, né? Antes de decolar... Antes eu já estava extremamente amedrontado e pessoa da equipe tomando, tipo, um tubo de remédio inteiro pra ficar dopado pra conseguir entrar no avião porque estava todo mundo desesperadíssimo e a gente... Aí a gente foi porque vai, né, cara? Ainda tem isso. O pior é isso. Ainda tem isso. Pode estar tudo errado, não tem nada funcionando, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. Até porque, bicho, tu tá em Manaus, vai fazer o quê? Vai botar a perna no lugar, né? Pô, vai lá, não voa. Vai ter que ir, né? Aí a gente foi, ainda pegou início de tempestade pela frente, foi tenso pra cara... Isso é por cima da floresta? Por cima. Bem louco. Bem típico daqueles aviões que caem na Amazônia e ninguém sabe, sacou? Enfim. Aí a gente pegou e foi lá e, pô, foi maravilhoso. Assim, foi tenso pra caraca chegar, mas quando chegou lá foi, tipo, o pagamento de ter conseguido ir num lugar, assim, tão isolado como era e, pô, visual maravilhoso e é o de prática, né? Quando começa dando muita furada, muita furada, é capaz de terminar o show e tá todo mundo assim, pô, que show, né, cara? Foi maravilhoso, mano. No final de toda a furada ainda vem esse momento de pote de ouro no final do arco-íriso. E o contrário existe também? Tipo, tá dando tudo super certo, chega no final furado, né, cara? Pô, sempre tem chance de acontecer, né, cara? A furada pode acontecer a qualquer segundo, né? Mas aquelas roubadas de palco mesmo, assim, de deu errado no palco e não dá pra resolver. É, roubada de palco, cara, foi até, assim, previsível. Era pra ter, todo mundo era pra ter maldado isso, mas no primeiro Rock in Rio que eu fiz como road foi no, acho que foi em 2011 e foi no palco mundo com o Detonautas, aí tinha guns, pitch, cistern, a gente chegou lá às seis horas da manhã pra passar som, aquela estrutura, porra, maravilhosa, tudo do bom e do melhor. Tudo dá certo. Tudo pra dar certo e um cara que tava passando os cabos da empresa fez um, que são coisas que você vai aprendendo no decorrer mesmo. Ele fez uma emenda de cabo, que era uma emenda com conector normal, mas ele fez sem dar uma mínima travada pra ele, aí o que que aconteceu? Na primeira música do show que o guitarrista entrava tocando a música, esse cabo era exatamente o cabo que tava levando o microfone do âmbito de guitarra, alguém passou e chutou e começou o show o cara tocando sem guitarra. Isso foi o que... E isso deu, assim, imagina as reuniões depois disso, quanta falação que aconteceu, que foi um erro que realmente prejudicou o show dos caras e que era pra ter sido mal dado desde o início. E isso daí, na hora, eu digo assim que foi uma furada pra mim, porque na hora que isso acontece, até você identificar que foi esse cabo no meio do caminho, tu já trocou o amplificador, a guitarra, já trocou o guitarrista, já trocou o road, já trocou todo mundo, menos o cabo que tá ali, né? Porque não é você que passa esse cabo. Exatamente. E aí foi uma das furadas, assim, que eu fiquei mais tenso da minha vida inteira, porque de cima daquele palco ali, cara, você olhar pro público já é intimidador, sacou? Eu passei o show inteiro, eu tentava não olhar, eu fiquei sentado de lado, olhando assim pro Batera, que eu tava trabalhando na época só com o Fábio, olhando pra ele sem olhar pro lado, porque quando eu olhava pro lado eu ficava assustado com aquilo dali, né? Então quando acontece o volume, o barulho impressionante, Rock in Rio impressionante, qualquer palco do Rock in Rio impressionante. É sim, isso mesmo, aquilo dali, eu acho que naquele volume ali, eu ainda não... E eu já fiz vários outros festivais com o próprio Detonautas mesmo, a gente fez bastante festival, e o Rock in Rio realmente nisso é incomparável, né? Tem muito volume, de cima do palco, então, como eu tava falando, eu não sou batera, eu sou guitarrista, mas eu tive que aprender batera pra conseguir passar o som ali. Pô, na passagem de som, barulho maravilhoso. E eu acho que foi, o mais tenso mesmo pra mim foi por conta de ter a percepção da realização do artista ali também, né, cara? Você chegar ali, eu fico, como eu falei, eu tento me colocar no lugar sempre do artista que tá indo ali apresentar pra conseguir prever onde poderiam ser os pontos de tensão ali pro cara conseguir passar mais tranquilo, mais flat ali nesse período de tensão natural de qualquer ser humano se deparar com 80 mil pessoas, 90 mil pessoas te olhando, né? Nesse ponto que eu fiquei mais, como é que eu posso dizer? Que eu fiquei mais tocado, porque realmente isso prejudica pra caraca o artista que tá ali no primeiro momento, que já é o momento mais tenso, ainda se deparar com uma parada dessa aí. Nem era um erro completamente meu, porque eu nem era envolvido naquele setor ali da guitarra na hora, mas quando acontece um problema desse tamanho, você vai ajudar o seu amigo que tá do lado desesperado pra conseguir entender o que que aconteceu com tudo ligado normal, né? Menos um cabo lá no final do palco que tava de furando. Até descobrir o que era. É. Então esse foi, assim, o momento mais tenso, assim, pra mim, em relação a furada. E quase, quase também entrou num dos maiores eixos, né? Que é um palco pra você estar trabalhando que é muito legal. É, cara. Mas aí, qual foi o trabalho inesquecível? Eu tô tentando passar por um momento de transição na minha carreira da parte técnica. e eu tenho tanto na parte de road quanto na parte de produção técnica que eu comecei a partir pra esse lado de direção de palco, produção técnica, eu tenho momentos diferentes, mas eu acho que em relação a quando eu tava trabalhando de road, a maior realização, assim, pra mim foi quando eu fui trabalhar com o Erasmo, que é um cara, assim, que eu sou extremamente fã e eu, porra, eu viajava num ônibus com aquele cara e ele contando história e aquilo era maravilhoso. Em relação à parte técnica com o Erasmo, também era, foi um ponto de, que eu tive que dar um upgrade pra conseguir me encaixar ali na equipe, que tinha muito mais detalhes, eram três guitarristas, eu fazia os guitarristas, todos os guitarristas juntos, tinha troca de guitarra, às vezes, no meio de uma música. Ele queria solar com outra guitarra, sacou? Então tinha essas paradas, assim, completamente, capo atrás, violão de doze cordas com dois capo atrás. Em cima e embaixo. É. Todas as vezes que a gente conseguia executar o show, que era a maioria das vezes, de forma tranquila, de sair dali sem um problema, sério, alguma coisa assim, isso sempre ficava muito forte de gratidão de estar conseguindo executar uma parada que eu mesmo estava considerando que fosse mais difícil dentro do que eu já venho fazendo. Mas, nessa nova etapa, eu acho que é nova também, que eu estou nesse período de transição ainda, ainda tem muita coisa para aprender, até na parte de rodagem ainda, para conseguir anexar nessa parte de produção técnica. Mas, a primeira sensação maravilhosa que eu tive foi que, hoje em dia, eu trabalho fazendo produção técnica com a Fernanda e faço a parte de hold também. Eu divido as duas partes lá. Foi o primeiro show que eu fiz com ela, sendo produtor técnico. que eu cheguei ali, olhei aquilo tudo e eu falei, cara, eu não acredito que eu sei todos os itens que estão aqui no palco agora. Todas as luzes, todos os amplificadores. Você, naquele show do Rock and Rage, tinha que ser o cara que saberia com o cabo. Nessa função... Se eu soubesse, eu não tinha deixado o cara lá. Seria demitido também, né? Exatamente. Eu acho que, assim, cada show é uma realização, né, cara? Você conseguir chegar ali, cada demanda traz uma realização, pelo menos pra mim, que estou em busca disso, sacou? Eu entrei nessa função porque eu queria estar próximo desse meio viver de música e porque eu queria, realmente, as coisas que eu mais queria conseguir aprender com as pessoas que estão ali e conseguir ter contato com essas possibilidades, com essas situações, com essas pessoas, sacou? então acaba que cada show, às vezes aquele show que, pô, tu vai fazer, cara, sei lá, numa pizzaria, acontece uma parada que tu termina o show e tu fala, caraca, pô, não acredito, que maneiro que eu consegui fazer isso. Tem situações que acontecem, eu já fazendo show numa boate, cara, que tinha na barra, eu acho que já até fechou, isso tem muitos anos atrás, o guitarrista tocando arrebentou a corda e o cara só tinha aquela guitarra e só tinha eu de road pra banda toda também acontecendo tudo, ele precisava continuar e ele falou, cara, não posso parar, não posso parar, ele foi tocando e eu colocando a corda enquanto ele tocava. Quando terminou aquilo dali, eu falei, caraca, consegui. Então tem... tipo o Steve Ray Vogue, eu estou trocando a corda só lá na finale. Aquele dígio lá, inclusive, é maravilhoso. Aqueles dois ali eles têm que dar curso. Foi a inspiração pra esse dígio. Então eu acho que independente do grau de importância que tem a realização ali do show em si, sendo numa churrascaria, numa pizzaria ou no Rock in Rio, sempre tem momentos ali que dá pra você chegar no final, pelo menos eu observo muito isso, chegar no final e, porra, cara, que maneiro eu conseguir fazer isso, estou feliz de ter conseguido isso, não sei o quê. Então fica até meio difícil de falar, pô, a parada que eu mais curti, não sei o quê. Mas eu acho que essas duas, tanto entrar na equipe do Erasmo e ficar, eu acho que foram dois anos e pouco que eu fiquei fazendo turnê com ele e os primeiros shows que eu fiz com a Fernanda como produtor técnico foram os que mais me... Quando eu cheguei em casa eu falei assim, eu vou abrir uma cerveja agora. Eu mereço. Eu mereço. Agora eu vou abrir uma cerveja. foi legal. E esse lance, você é diretor técnico da Fernanda Abreu e Hold, né, também. Você também trabalha como diretor de palco. Então a gente já está falando de mais duas categorias profissionais, vamos dizer assim, ou desdobramento de alguma categoria que faz parte desse backstage que esses episódios aqui estão falando. Não deu para chamar todo mundo de todos os segmentos, mas esse seu caminho para se tornar o diretor técnico, você até pode falar um pouco do que é o diretor técnico se você tiver vontade para isso, mas você acha que é um caminho natural de todo o Hold? Todo o Hold vai caminhar ou não? Isso foi uma especialização que você buscou porque é um caminho que você quer seguir? Eu conheço muitos Holds que já estão com seus cinquenta e poucos anos de vida e que estão tranquilos e satisfeitos sendo Holds até hoje. Que nesse ponto que a gente falou no início, eles já não são considerados Holds principiantes da parada, eles já estão trabalhando sendo o guitar tech do Lulo Santos, do Frejá, são pessoas assim normalmente quem está nessa função com esses artistas de abrangência nacional assim muito grande são pessoas que já são mais que as coisas, são os antigos e normalmente são essas pessoas que são tranquilas em estar nessa função, mas eu também conheço, eu acho que fica quase empatado porque eu conheço vários outros que começaram como Holds e que hoje em dia são empresários de artistas assim nível A brasileiros são produtores técnicos ou diretores técnicos de eventos como Lollapalooza como Rock in Rio e eu acho que isso está muito do quanto o profissional em si está querendo se envolver ali com a ação para mim foi natural porque como eu falei eu curto realizar eu curto fazer aquilo dali eu curto durante o show olhar para aquilo dali ver que não está acontecendo problema nenhum e pensar assim pô cara que bom que os caras estão no palco conseguindo fazer o show que eles têm que fazer sem preocupação nenhuma e vão sair dali para se divertir e ele sabe que vai chegar em casa e vai estar com todo o equipamento dele seguro sem ter acontecido nenhum problema então naturalmente eu fui passando para outros pontos porque como Holds eu fui encontrando vários pontos em algumas gigs que eu fui passando que eu faria diferente sacou? pô eu não faria isso eu não eu não deixaria a questão dos carregadores passar tão fácil com o contratante sacou? eu exigiria mais não sei o que lá mais espaço mais tempo mais respeito porque também tem muito disso a galera principalmente os contratantes esses caras assim eles não compreendem muito bem todas as pessoas que estão trabalhando ali elas são profissionais que estão ali exatamente porque elas são capazes de executar e as vezes o cara ele quer entrar fundamentais e as vezes o cara o contratante ele quer entrar no palco com 5 amigos e 3 namoradas e 2 e 1 cachorro sacou? e você tentar conversar e passar por tudo isso como fazendo mais parte dessa de diretor técnico produtor de palco produtor técnico diretor de palco que toma conta dessa engrenagem maior porque o Holds toma conta dessa engrenagem menor direcionada ao artista já o diretor de palco ele toma conta do setor palco inteiro fazer com que os Holds tenham o que eles precisam ter para fazer o trabalho funcionar direito e o produtor técnico é quem faz a produção a pré-produção antes do dia do show para chegar nesse dia e ser entregue assim o produtor técnico faz a pré-produção passa para o diretor de palco que vai deixar o palco organizado para os Holds chegarem e fazerem toda essa montagem do equipamento e a desmontagem vai reduzir até a pós-produção e acabou que naturalmente eu fui chegando para essa porque em algumas ligas que eu trabalhava eu vi alguns pontos assim tipo porra cara que vacilo esse produtor está fazendo abandonou a gente aqui não mandou a van porra a gente está sem almoço e o cara não considerou nosso horário de almoço no cronograma sacou que isso acontece muito ou então porra já estou 3 dias sem dormir direito vou ter que chegar aqui vou ter que subir com uma tonelada de equipamento essas paradas e isso foi criando uma vontade dentro de mim e naturalmente cara que eu sou meio assim as pessoas que trabalham comigo eu sou meio esponja eu vou perguntando tudo pô cara como é que faz isso como é que não sei o que observando muito naturalmente eu fui conseguindo ter uma compreensão até o dia de chegar na Fernanda que eu estava trabalhando lá eu entrei para trabalhar na Fernanda fazendo o Holds da parte de percussão e de guitarra eu acho na época e aí entraram vários produtores saíram alguns durante a turnê tem esse fator também como você está falando de juntar as funções que é meio complicado porque os artistas eles vêm encontrando dificuldades também em conseguir estar na estrada com a equipe que deveria ter para funcionar normalmente com tantos Holds com o diretor de palco com o produtor técnico com a parte de cenografia para fazer tudo isso e às vezes o contratante não aceita pagar 20 passagens de avião e 10 quartos de hotel alguma coisa assim e aí cara não tem jeito os artistas eles precisam fazer show as condições vão enxugando vai ficando tudo mais apertadinho para a gente conseguir chegar e fazer o show aí nisso acaba que nesse caso por exemplo lá na Fernanda eu estou fazendo tanto a produção técnica que eu faço a pré-produção diretor de palco no dia de ser o regente do que está acontecendo ali no palco e a parte de holdagem também direcionada com os artistas que estão ali e isso foi uma parada que na Fernanda então foi mais natural ainda sacou por que foi da falta porque estava faltando foi da falta que aconteceu foi numa um evento importante que a gente ia fazer foi o primeiro evento que a gente foi fazer sem um produtor técnico presente no dia e a Fernanda ela se interessa muito pelo que está acontecendo antes ela se importa muito com os mínimos detalhes com os mínimos centímetros ela sempre está muito atenta a tudo isso então às vezes a Fernanda durante a passagem de som enquanto a gente está na montagem adiantando passagem de som ela está mandando mensagem no whatsapp está ligando como é que está olha me manda uma foto eu quero ver não sei o que para ela ela faz parte desde a pré-produção até a pós-produção e nessa parte de pré-produção uma vez a gente faz um show eu como road ali a Fernanda me ligou e falou cara eu recebi a foto aqui do show não dá para fazer isso tem que andar com a bateria tem que levantar o praticado ela começou a falar isso eu falei Fernanda eu sou sou um road aqui cara se eu virar para essa galera da equipe que está trabalhando aqui no local do show e falar galera vamos ter que desmontar a bateria toda a galera não vai me ouvir vai olhar para a minha cara e vai falar cara você é um road você está falando o que aí depois disso teve uma conversa mais formal com a Fernanda você falou cara você está aí já na gig vamos tentar fazer não sei o que aí a gente foi fazendo tem o o outro é o outro multiuso lá junto comigo que é o Lando a gente divide essas três funções a parte de rodagem é direção técnica e a produção técnica aí fica eu e o Lando o Rafael Lando fazendo essa divisão ali só nós dois a gente faz tudo que a gente precisa fazer ali para botar o show em prática mas chegou nesse ponto de uma forma tipo natural a natureza levando para isso até o dia que o cara faltou o show que foi o dia que foi tipo o pontapé mais uma vez para eu chegar nessa função sobrou um cachê sobrou sobrou um cachê sobrou um cachê uma coisa que nem sempre nas gigas a gente consegue fazer duas três funções que normalmente faz mesmo e a gente ser remunerado pelas duas três funções normalmente rola uma função e meia não rolam duas funções três funções rola uma e meia já está aí minha função é só que é uma passagem a menos uma diária a menos e a estrada cara como é que é o convívio com aquele monte de gente estranha que da noite podia vir a sua família porque às vezes a gente passa mais tempo com eles do que com a família em casa como é que é viajar com a equipe de uma banda como é que é viajar com uma banda como é que é hierarquia na estrada quais são as coisas curiosas que acontecem que você pode contar aqui eu acho que assim cara eu eu tive sorte também de as equipes que eu trabalhei de a maioria das pessoas sendo pessoas do bem sacou porque eu conheço histórias de equipes que tinham pessoas assim que o cara era hold de guitarra e o hold de batera ele era tão vacilão que às vezes ele via a guitarra passava por ali e desafinava a guitarra assim sacou eu conheço histórias de pessoas que passaram por isso de verdade então eu tive sorte de nunca me deparar com uma situação desse tipo até porque eu não sei nem como é que eu reagiria a isso porque isso nem é legal é tipo o cara tentar descobrir como é que ele é exato então o que eu comecei a ver é o seguinte fica tipo uma matilha saindo junto e as pessoas que tentam sair muito desse senso comum que está ali dentro do ônibus normalmente dentro do busão 12 horas viajando junto são as pessoas que no decorrer do tempo no decorrer da estrada são as pessoas que vão saindo mesmo daqui que vão sendo trocadas para conseguir juntar ali um time que consiga que é uma parada assim que eu considero muito que consiga suprir energeticamente o que a gig precisa e tive dificuldade sim que são dificuldades padrões né cara tipo o teu companheiro de quarto que tu tem que mandar o cara tomar banho antes de entrar no quarto tipo assim mano deixa o teu tênis lá no sacão do hotel tua blusa do show tu deixa lá na garagem do hotel e entra depois do banho tem esses caras mas que também né cara a gente vai fazer o que quando imagina você pegar 15 pessoas 16 20 pessoas mais ou menos que roda por aí né numa equipe junto com banda botar dentro de um ônibus pra fazer 8 horas de viagem ou então fazer turnê igual a gente hoje em dia hoje em dia a gente não tá fazendo mais nada né mas antigamente quando a gente fazia show de ficar tipo 15 dias viajando direto e aí as vezes tem um cara que não consegue botar a roupa pra secar de um jeito e o ônibus é um lugar coletivo de qualquer coisa é tudo dentro do ônibus é tudo dentro do ônibus então fica uma questão assim que tem que flexibilizar sacou não adianta você ficar puto com o cara porque ele tá roncando no meu ponto de vista sacou pô o cara tá roncando sacou porra não esse cara tem que sair da gig isso daí é só trocar de cadeira isso que eu ia falar no meu ponto de vista o que é um vale sai da gig é o cara sentar na poltrona que ele não deveria sentar no ônibus que ali já tem todo um habitat esquematizado existe um regimento que separa eu acho que isso daí na verdade é o ponto de maior hierarquia dentro de uma gig não importa sua função não importa se você é rude se você é artista se você é técnico diretor tele a galera e você quando chega você já na gig chegou novo já tem gente ali há muito tempo tu tem que chegar percebendo ó esse cara ali tem cara de sentar no fundo do busão esse dali senta na frente esse daqui você não sabe os lugares tem que ir adivinhando pisando assim delicado pô será que eu poderia sentar nessa poltrona eu já escutei na estrada viu uma cama dorme viu comida come viu um banheiro usa porque você nunca mais sabe quando vai ver de novo você nunca mais sabe quando vai ver de novo mas essa coisa do convívio isso leva pra vida assim tipo você é amigo dos caras que você trabalhou lá atrás convive ainda e troca ideia ou porra alguns foi só profissional mesmo por mais que tenha sido uma relação ótima mas foi profissional é natural isso é cara eu entrei nessa porque eu queria ter esses contatos com essas pessoas eu queria viver essa troca eu queria então assim as pessoas que eu tive sorte de compartilhar mais tempo de trabalho ali no dia a dia são as pessoas que eu levo alguns anos já de lance de vamos tomar uma cerveja de vamos se encontrar de pô agora nesse momento de pandemia as vezes ligação de telefone sacou tipo duas horas de telefone fala cara e pô tá foda vamos juntos não sei o que então isso foi uma parada esse relacionamento foi uma parada que eu sempre quis cultivar muito e mais uma vez que eu sempre fico repetindo isso mas eu acho que eu tive sorte eu consegui esbarrar com pessoas que também eram assim estavam ali dispostas a encontrar uma pessoa e dividir verdade sacou com ela como também como eu tava falando em todo não tem jeito em todo lugar em toda profissão em toda gig tem uma pessoa ou outra que tá com um raciocínio um pouco diferente uma sementinha do mal é e que aí na parte de convívio cara eu sou assim eu sou um cara que as pessoas que me conhecem sabem que eu acho que poucas pessoas já me viram estressadão mesmo mas eu sou um cara tranquilo até que o cara não pise na minha cabeça sacou se ele estiver vivendo ali sendo um cara que eu não concordo com as decisões dele sem passar muito do meu quadrado eu consigo lidar bem com isso agora se o cara pular dentro do meu quadrado de bang jump sem encostar no profissional ainda é aí eu já tive alguns problemas até com profissionais mesmo na estrada às vezes durante o show né cara às vezes na montagem é muito tenso porque você tá sem dormir direito tá sem comer tem que ser rápido não sei o que a comunicação é ver tu tem que falar gritando porque o cara tá passando batera o cara já entende que você tava gritando pra ele se exaltando então é uma parada que dentro ali dos vamos dizer assim do que é o padrão de raciocínio dessas pessoas que convivem mais tempo ali eu trago tantos aprendizados disso pra minha vida pessoal em como anexar aquele convívio ali que a gente fica preso tantos dias junto com pessoas que a gente não conhece pra me relacionar na minha vida social de uma forma mais mais flexível eu acho que foi a parada que eu mais consegui anexar pra minha vida pessoal mesmo essa flexibilidade do dia a dia do show business que é louco é louco é um time lapse de vida acontece tudo muito rápido é tudo muito intenso às vezes você trabalha um ano com uma banda que equivale a 10 anos de ver uma vida normal de tanta coisa que você vive com as pessoas de tantos momentos extremos de estresse extremos de alegria extremos de cansaço é tudo extremo nada é meia boca é tudo exagerado quando é ruim é ruim é beça quando é bom é bom pra caramba ruim é beça às vezes até coisa de vida ou morte até o de André mesmo uma vez eu e ele quando a gente trabalhava no Erasmo o cara o contratante botou a arma na minha cara e na cara do de André fala agora que eu quero ver aí eu e o de André cara a gente só tava perguntando os carregadores cara a gente só tava procurando os carregadores calma ele agora vai ser todo mundo preso então assim tem esse tipo de extremo que a gente tem que lidar e eu acho que desses extremos que eu fui conseguindo compreender um pouco mais a flexibilidade pra conseguir lidar com essas paradas porque eu sinceramente ali dentro eu tava querendo voar pra cima do cara com a arma com tudo porque eu não tava acreditando naquele absurdo só queria os carregadores você vê como é que o Rode sofre com essa questão de carregador é um luxo isso é um luxo é um luxo cara cara agora você falou aí no meio dessa resposta sobre esse momento louco que a gente tá vivendo a gente tá com há um ano nesse momento agora a gente tá há um ano vivendo essa pandemia que pra gente foi quis dizer parar de trabalhar praticamente né assim praticamente não parar de trabalhar como é que é pra cabeça do Rode o que você pensa da profissão assim como é que foi esse período pra você como é que é daqui pra frente aí na sua avaliação eu eu cheguei nesse período no show eu tava fazendo a gente tava com o palco já montado pra fazer a gravação do DVD da Fernanda e tipo meia hora antes de abrir a casa que chegou o decreto dizendo foi no dia 13 de março no Imperato Imperato sim a gente já tava com tudo montado vocês gravaram sem público isso cara muito foi foi cara foi eu acho que a primeira coisa que aconteceu era que ninguém credibilizou de verdade o que tava acontecendo ninguém acreditou que a gente ia chegar um ano eu mesmo não imaginava que ia conseguir viver dois meses sem trabalhar eu falava cara não é possível essa parada vai ter que voltar em dois meses porque depois disso eu não vou conseguir mais viver sacou então chegar nesse período de hoje em dia eu tive que meio que me desgarrar um pouco das minhas questões profissionais e acabou que eu vivi esse período dentro de casa sacou cara porque não se teve demanda suficiente de trabalho pra gente conseguir se sustentar pra gente conseguir viver a gente não teve suporte de todas as partes alguns artistas eles estavam ali contribuindo dando força pra galera continuar mas também eu não não esperava que eles fossem ficar um ano fazendo isso que também não cabe pra ninguém isso sacou então chega a algum certo ponto que a gente que trabalha na equipe técnica sendo dependente de terceiros pra executar o seu trabalho seja o empresário pra vender o show seja o artista pra estar vendendo o show bem não sei o que acaba que a gente eu pelo menos me senti muito assim muito sem que foi o que cara me deu assim uma sensação de abstinência muito grande antecipada na verdade porque quando começou esse período de pandemia no primeiro mês eu comecei a pensar cara e como é que eu vou fazer pra viver sem isso cara sem estar em movimento sem chegar na quarta-feira e estar separando a minha mala pra viajar e voltando pra casa no domingo e caraca como é que eu vou perder toda essa parada de uma hora pra outra e isso no princípio como eu conheço várias outras pessoas também que trabalham no backstage isso em primeiro ponto trouxe um problema psicológico muito grande então foi isso que eu tive que fazer eu tive que me trancar dentro de casa pra conseguir colocar a minha mente no lugar e começar a compreender como poderia ser esse período que a gente está passando agora que na época era o futuro e dentro disso eu fiz um monte de modificação eu acho que todo o mercado em si vai ser forçado a se modificar todas as funções automaticamente elas vão ser forçadas a uma adaptação ou uma readaptação porque já tem uma adaptação e bem provavelmente já vai mudar de novo e assim eu cara eu sou que eu sou um viciado eu sou meio um cara assim cracudo nessa função eu não conseguiria deixar de ser isso sacou? então eu tenho que ficar como eu sou hoje em dia eu estou esperançoso não estou esperando que isso se resolva amanhã mas estou esperançoso de que isso vai se resolver em algum momento e a gente vai poder dentro desse novo normal que todo mundo diz a gente executar a nossa função ou pelo menos executar a essência da nossa função no dia a dia ali que é inclusive o que assim eu vejo obviamente não dá para nem para a gente ficar desconsiderando a parte financeira disso tudo mas para mim o que fez muita diferença mesmo foi essa parte de perder perder o que eu era eu perdi o que eu podia fazer eu perdi o que eu fazia para sustentar minha família eu perdi sem tempo é uma mudança de realidade ao ponto de hoje em dia eu uso cores eu nunca te vi tão colorido eu comecei a me forçar eu falei cara quer saber de uma coisa chega de TV preta cueca preta calça preta blusa preta tudo eu falei não agora vai ser cor vai ser cor vai ser camiseta vai ser qualquer não vai ser de linha vai ser aquela camisa florida é botar coisa que não poderia usar nunca que eu nunca compraria agora eu vou usar também quero nem saber tá certo tá certo pô queridão bom demais trocar essa ideia acho que cabem capítulos nesse papo a gente podia testar mais e fazer outro pô tô aí cara sem precisar eu concordo com você eu acho que muito em breve essa readaptação re-readaptação se define porque eu acho que enquanto tem artista enquanto tem espetáculo tem a graxa não tem não funciona assim exatamente não há de se esperar que maior que seja o artista ou o cantor ou a cantora vai subir no palco sozinha sem ninguém ter dito a ela onde era o interesse do lugar exatamente só isso quanto mais uma banda tocando com o som funcionando com equipamentos montados e afinados então é indispensável eu acho que isso eu não consigo imaginar não é romantismo da minha parte não não consigo imaginar uma mudança estrutural assim tão radical a ponto de dispensar profissionais tão importante eu acho que em breve teremos mais histórias para um segundo episódio tomara que nesse próximo episódio a gente de repente tenha conseguido que é um dos pontos de readaptação que eu fico esperançoso que aconteça de de repente esse meio esse vamos dizer assim setor backstage consiga padronizar um pouco mais ou então legalizar um pouco mais a função de todos esses profissionais que são desconhecidos oficialmente em todas as esferas em todos os sentidos isso isso eles não são considerados em nenhum âmbito em qualquer lugar são desconsiderados então é uma parada que eu vejo que eu acho que teria que começar da própria galera da graxa da técnica começar essa mobilização de tentar melhorar essas condições levando em consideração o que se passou agora na pandemia que todo mundo se viu do nada sem chão e a gente tentar de repente nessa readaptação pensar em formas que a gente consiga resguardar um pouco mais a nossa vida pessoal também né porque a gente acaba doando depositando ali a nossa vida pessoal e a gente pra conseguir viver essa vida profissional então acaba que eu vejo as vezes que a gente fica pouco seguro dentro disso tudo entendeu e espero que a gente consiga sair dessa com esse raciocínio com essa tendo passado por essa realidade difícil que assim muitos profissionais do mundo do backstage desse mundo todo estão passando de várias empresas estão quebrando vários profissionais estão mudando completamente de ramo estão indo trabalhar em outras funções completamente diferentes e que de repente isso sirva de um solavão com um tapão assim aí cara vamos lá galera se não aprender com isso não aprende com mais nada né também porque assim acho que essa balança ficou muito claro agora assim do quanto você dedica a sua profissão e de quando ela falta do que que você tem de fato né exatamente então assim acho que quanto mais amarrado mais profissional mais direitos mais estabelecido como profissional mais segurança você vai ter numa situação impensável como essa que agora já entrou pro pensável tem que se ligar que isso pode acontecer de novo exatamente então tem que se organizar pra isso é isso obrigado cara maravilha vamos nessa eu que sou teu fã sempre você é o melhor do mundo obrigado por ter topado tô muito feliz pô eu que tô felizaço cara espero que a gente consiga aí contribuir pra futuro da galera que tá chegando e que consiga ter mais conhecimento do que a gente não tinha no início né cara ter mais proximidade e é isso maravilha vamos que vamos obrigadão valeu muito obrigado Jimmy Junior e aí conhecia essa profissão fique ligado nos outros episódios do profissionais da área técnica a graxa indispensável conheça mais funções e mais sobre essa turma dos bastidores a graxa e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri